Vamo ver o nenê? Acho que nunca reagiu o nenê, né? Seis dias atrás, padrão nosso Esperar pra... né? Fit Jerry Ah, é o Jerry da Loops também, né? Tem que ser o Jerry, né? Pô, não faria sentido o MD tá ali Dá aquela conferida ver se tá gravando Ó, o foda é o Instagram, né, mano? Putz, o Jerry Faz uma puta edição A qualidade foda pra postar no Insta Aí é tenso, porque ele pode toda a qualidade do vídeo Perde um pouco do brilho da edição, tá ligado? Matou a Mila, velho Nossa, olha essa arma, louco Que isso, nenê? Beleza É o famoso, se acerta Vira a capa, né? Que isso, nenê? Que isso, nenê? Nossa, deu pra prende, tá a p***** Essa letra que essa mulher tá cantando Parece uma outra música, velho É, não deve ser legal não Sabe qual que é a sensação do cara editar um highlight a 4K E o cara postar no Insta? É a mesma coisa de você ir no cabeleireiro, cortar o cabelo Se não rolou, eu tomo junto, vai e coloca o boné na frente do cara Eu, é eu, é eu aí É o que o cabeleireiro sente, é a mesma coisa que o editor sente Esse caralho de tem 4K pra tu postar no Insta Tá brincando comigo Cortei o cabelo, meti aquele cabelinho na régua E tu vai e me bota um boné na minha frente Vai passar assim, né Auto-corta O Jerry tem essa de emendar a música na outra sem que a música acabe Ele geralmente não pega a música do início, tá ligado? Ó, já tá perto do refrão da música e ele já emendou na outra Parece até que é a mesma música, só mudou o ritmo Ele tem essa característica Só azulzinho Nenê era o rei da GA, né Você vai tá com 7 Tá porra, Nenê 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 O rei doente é o meu É a rock, né É um de A ver É um de É um de É um de Ele é perto da uma sumida? Hummm O que eu não vou sair? Acho que nem o Menebet em si, a própria Lux deu uma apagada depois que não classificou, né velho? Consequentemente, você vai ver menos do jogador se o time não tá ali no topo, né velho? Ficou legal a adição, mano Fique Jerry, né? Fique Jerry Boa, Caminho Ficou bola